Olá pessoal, tudo bem? Olha só que paraíso que eu estou aqui, ouvindo o canto dos crilos, dos sapos, dos passarinhos. Que inspiração! Espero que esteja vazando esse som aqui para que você possa acompanhar essa sinfonia aqui da floresta. Você que está nos ouvindo no podcast, olha aí o Bente V, que está nos assistindo aí no YouTube. É um imenso prazer estar trazendo esses conhecimentos aqui para vocês e sempre lembrando de agradecer. Estamos muito gratos pelos comentários que vocês deixem e agradecendo se você puder sempre ao final deixar aí as suas impressões para que a gente possa ir aprimorando o que a gente está fazendo e sabendo se isso que a gente está trazendo aqui está tocando o seu coração. Então vamos para mais uma sacada quântica. Você jamais será uma pessoa próspera de verdade se está preocupada com o dia de amanhã. Essa é uma vibração de escassez. O dia de amanhã nós criamos agora, agradecendo pelo que já acessamos no campo quântico, vibrando no estado de ser de abundância. Olha gente, isso certamente para muitas pessoas é difícil de entender, porque nós fomos criados em uma cultura de preocupação. Então as pessoas estão sempre preocupadas, se ocupando previamente do dia de amanhã. E você vai encontrar na própria Bíblia, em todas as tradições espirituais falando sobre isso, que é você deixar que o dia de amanhã, é como se dissesse, o dia de amanhã a Deus pertence. Ou seja, relaxe, porque você não vai ver uma árvore como essa aqui preocupada, os passarinhos que estão cantando aqui, os grilos, preocupados com o dia de amanhã, porque eles estão completamente integrados à natureza e sabem que o dia de amanhã a solução vai acontecer. A partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente apenas vibra no sentimento da gratidão. Então o sentimento da gratidão é um sentimento muito poderoso para a gente ancorar o aqui e o agora. Agradecer por tudo que a gente viveu, mesmo os desafios, aqueles desafios às vezes até dolorosos, que a gente vai perceber que esses desafios, de certa forma, nos serviram de trampolim para o nosso processo evolutivo. Então quando a gente simplesmente relaxa e diz, olha, as coisas vão acontecer, eu vou apenas nesse momento agora criar as condições favoráveis para isso. Então você sai do campo da preocupação, porque a preocupação com o dia de amanhã chama-se vibrar no estado da escassez. Então quando você se preocupa, você está exatamente ou inseguro ou insegura, você ou está com medo, você está trazendo algum sentimento, digamos, de desconforto, de incerteza sobre o dia de amanhã. E se é isso que você está trazendo, se essa é a sua vibração dominante, é como se você estivesse enviando, como diz, esqueci o nome de uma escritora que fala, ela fala assim, a Esther Hicks, ela diz, é como se você estivesse enviando foguetes, foguetes vibracionais. Então você está enviando foguetes vibracionais para o campo quântico e dizendo, eu estou com medo, eu estou insegura, eu estou aqui, digamos assim, desconfortável. Então você está criando um ambiente para que o campo entenda que é esse o seu estado, é isso que você está querendo, é isso que você é. Então você atrai o que você é. E aí você termina atraindo aquilo que não quer, porque essa é a sua vibração dominante. Se você quer mudar esse cenário, se você quer atrair a prosperidade para a sua vida, você tem que vibrar na frequência da prosperidade, não na frequência do medo, da escassez, da preocupação, da insegurança. Percebe como é que funciona a construção consciente da realidade que esses conhecimentos estão trazendo? Ou seja, você é o criador, você é a criadora. Então se você quer criar algo novo na sua vida, você tem que se comportar de uma forma diferente, você tem que vibrar naquilo que você quer e não vibrar naquilo que você não quer. Senão você vai atrair exatamente aquilo e ainda vai dizer, olha, eu não falei que era assim? Sim, você falou que era assim. Se você quer mudar, você tem que agora, a partir de agora, vibrar, elevar a sua vibração para que a sua vida possa mudar em definitiva. Ok? Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Se você quer acompanhar o nosso workshop gratuito com três aulas onde eu explico detalhadamente como você pode manifestar a sua realidade e ser o criador, a criadora consciente dessa realidade, na descrição do vídeo ou na descrição do nosso Quantum Cast, do nosso Podcast, você vai encontrar o link para que você possa nos acompanhar nessa jornada. Um grande abraço e amanhã teremos mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito, Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.